Diego Renan, boa jogada, escapou do Everton, cruzamento na área, o toque de cabeça! Gol do Vitória! Chiesa! Aparece o artilheiro de cabeça pra vibração do torcedor rubro negro em Porto Alegre! E como subiu Chiesa! Grande jogada de Diego Renan, cruzamento certeiro na cabeça do artilheiro, pulou, pulou demais! Entre o Edilson e o Bressan, testaço profundo do gol, ficou estático, parado o Marcelo Groi! 25 minutos o tempo do gol do Vitória, 0 para o Grêmio, 1 para o Vitória! Chiesa, o nome do gol! Da goleira do Marcelo Groi, onde fica a geral do Grêmio, torcedores do Grêmio estão brigando entre eles! E o Vitória chega para o campo de ataque, da Goberto! Pênalti! Penalidade máxima para o Vitória, amarelo para o Marcelo Oliveira, 30 minutos de jogo e vermelho para o Bressan! É, pênalti para o Vitória! Chance incrível do time baiano, ainda neste primeiro tempo! Autorizado, partiu para a cobrança e o gol! Gol! Gol do Vitória! Diego Renan, cobrando o pênalti, pé direito, a bola passa embaixo do corpo do goleiro Marcelo Groi, veja aí, ele acertou o canto, entre o meio e o lado direito, chute rasante, forte, para o fundo do gol! E o Vitória amplia o placar na arena, ainda neste primeiro tempo! Diego Renan, zero para o Grêmio, dois para o Vitória! No fundo, Edilson, cruzamento, Fernando Miguel, a bola bateu, entrou, é gol! Gol! Gol do Grêmio! Para o azar do Fernando Miguel, ele foi sair, o soco na bola e a bola bateu na cabeça do seu próprio zagueiro, Vitor Ramos, veja só! Gol contra Edilson, cruzamento, Fernando Miguel e de cabeça Vitor Ramos! Completamente, sem querer, no azar, duplo do Vitória! Colocando fogo no jogo neste segundo tempo! Logo cedo, 11 minutos com o homem a menos, o Grêmio diminui! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.